Então bora, bora ver. Fala de tudo, sempre que fala de tudo, posta vídeo também, nós vê, né? Eles não postam muitos vídeos, né? Não é de postar vídeo sempre. Então bora dar, os momentos mais vergonhosos nos esportes parte 5, hein? Caraca, é momento demais vergonhoso, bora ver. Ó! Parabéns! Nossa, velho, isso aí me lembrou... Isso aí me lembrou aquele vídeo do... do cara atropelando a mulher, né? Atleta atropela mulher na corrida. Já viram esse vídeo? Cadê? Como é que eu coloco isso? Loira é atropelada... Por corredor. Alguma coisa assim? Como que eu acho aquilo, velho? Calma aí, deixa eu ver aqui. Não é atropelando, atropelando. Não é atropelando, atropelando, tá ligado? Mano, mano, eu não tô achando isso. Cara, tá aparecendo até pornô aqui, cara. Tô colocando negão atropelando loirinha. Tá aparecendo uns porno. Cara, eu não vou achar, cara. Mas é um gif de um cara, velho, vindo. Plau, 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 plau. Aí passa uma loirinha na frente assim de peguei, mano. Atropela ela, tá ligado? Não é cinegrafista, cara. É uma mulher também, é uma competidora. Pista de atletismo. Sei lá. Caraca, eu não vou achar. Esbarra em mulher na corrida. Irmão do céu, cara. Aparentemente, mano, a galera vai falar que eu tô inventando, velho. Vai falar, galera, você tá louco? Esse vídeo não existe. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Não, meu Deus. Não, calma lá. Calma lá. Calma. 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 Mano, eu não tô achando, cara. Eu tô achando. Ó, agora eu achei um que era de bike, velho. A mulher entrando, tipo, na frente do aqui, ó. Tá vendo? Mas não é isso, velho. Era um, juro pra vocês, cara. De um cara negão vindo correndo a milhão e ele esbarra na mulher, velho. Caraca, mano. De verdade que eu não vou achar isso aqui, velho. Bom, dane-se. Tudo bem. Não, eu não sou mentiroso, cara. Ajuda pra você que existe isso aí, velho. Atleta passa por cima. Atleta passa por cima. Caraca, velho. Mulher entra na pista de corrida e é... Eita, velho. Caraca, velho. Acidente, pista, de corrida. Vai falar que vocês nunca viram isso? Corrida, atletismo. Vocês nunca viram esse vídeo, cara? Agora virou questão de honra, velho. Achei. Achei, cara. Nossa. Achei, velho. Tá, calma aí. Eu não consigo copiar. Mano, beleza. Será que acha aqui, ó? Tem como achar o gif, mas eu queria... Aqui, porra! Tô falando. Olha aí. Olha aí, ó. Essa mulher aí, ó. Ela é atleta também, ó. Aí ela vai passar no meio, ó. E tá vindo, velho, o maluco a milhão, ó. Ela moscando e o cara também dando a vida que ele nem tá olhando pra frente. Quando vai ver... É um vídeo muito antigo, cara. É um vídeo muito antigo, velho. Por isso que é difícil de achar, velho. É inglês ainda, mano. Mas achei. Achei. É isso que importa. Falei que ia achar, cara? Essa já é a parte 5 das vergonhas dos esportes. Esportes esses que, como já disse, nos trazem muitas emoções. E, claro, também diversas alegrias. Nesse super vídeo veremos mais daqueles momentos estranhos. Nossa senhora. Momentos de vergonha alegre. E momentos de muito azar. F. Vamos começar no norte gélido da Holanda. Lá rola uma maratuna com uma caralhada de gente de patins no gelo com mais de 100 km de corrida. E o legal é que o trajeto aonde ocorre essa maratona é sobre os lagos congelados que tem por lá. Deve ser um frio de deixar o pinto do tamanho de uma verruga. Mas nessa edição, depois de horas e horas de corrida, faltando só 50 metros para a linha de chegada. Essa mulher dá um sprint dando tudo de se abrindo uma larga vantagem. É só continuar reto e ganhar a corrida. Oh, oh, oh. Caraca, mano. Nossa, F, né? Nossa, F, né? Coitado, dá dó, dá dó. Nossa, mano. Mano, esses caras que lutam desse jeito aí sim é forte, né, velho? E vê se aquele que consegue fazer as costas do oporente tocar no chão. E para isso vale de tudo. Jogando por cima do outro. Eita! Eita! Muito legal. Ó, tomando uma sarrada. Mano, o cara tá fazendo a maldade. O cara de laranja, ele tá fazendo a maldade. Mas nessa grande final feminino, essas duas estavam se pegando de jeito. Mas aí algum espírito de porco lá da torcida fez um som de apito que confundiu todo mundo. Nossa! Perdeu a medalha por burrice. Nossa, cara. Não, mas é maldade, pô. Que maldade! E a outra comemorando que ganhou de cagada. Falando nisso. Que maldade, velho. Mano, eu lembro que tinha isso no Brasil aqui. Uma época começaram a entrar com apito, velho. E aí toda hora os caras apitavam. Aí todos os jogadores paravam assim. Tipo, oxi. Aí não era nada. Além da maratona normal, existe também um outro tipo de maratona. Nossa senhora. Essa daí é zoadinha, velho. Eu acho esse esporte muito esquisito, velho. Que é a maratona andando. Só que geral andando, rebolando assim é difícil de levar a série. É muito engraçado, velho. Quando é os caras é pior ainda. Quando é as meninas ainda é beleza, velho. Quando é os caras andando assim, mano, rebolandinho, velho. Parece que tá todo mundo apertado pra cagar. E foi isso que aconteceu. Esse francês coitado devia estar com o urubu picando o olhote dele já fazia um tempo. E ele acabou que se borrou todo no meio da corrida. Nossa, o tanto que o bichão, velho. Não. Sabe o que é pior, cara? Imagina só, cara. Você tá correndo. Aí não só você tá com vontade de ir no banheiro. Como, velho. Você tá ali, velho. Com as perninhas grudadas uma na outra. Já segurando, tá ligado? E ainda tem um cara de moto aqui, cara. Tem um malandro. De moto e um cinegrafista com uma câmera gigantesca em você aqui, ó. Imagina o nervosismo, tá ligado? Pô, imagina controlar a ansiedade numa situação dessa. Tipo, mano, eu tô correndo aqui. Tô com vontade de ir no banheiro e ainda tem um cidadão numa moto com uma baita câmera assim, mano. Me filmando. Nossa. Ei. Mas que humilhante. Pior que ainda ficou deixando um rastro de fedor para quem vinha atrás dele. Depois de um tempo a lama das fezes ressecou e criou-se uma craca dura na pele que começou a dificultar os seus movimentos. Até que ele não se aguentou e desabotou do cagado no chão. Ah, que vergonha, mano. Que vergonha, velho. E pra piorar ele ainda saiu em tudo que é jornal e ficou conhecido mundialmente como atleta cagão. Mas no final ele conseguiu se reerguer e terminou a corrida em oitavo. Mano, conseguiu em oitavo ainda. Mano, ele fez a prova com vontade de ir no banheiro. Cagou na calça, se jogou no chão, levantou e terminou no top 10. Ô, o cara é bravo. O cara é bravo. Fala dele. Cara desse merece todo o nosso respeito. Ô, o cara é bravo. O cara é bravo. Mas temos que concordar que foi um dia de merda para ele. Tamo junto, nove caras. Fala, tamo junto, irmão. Agora um esporte que sempre me amarrei foi o vôlei. Ô, demais. Achei hipnotizante o imenso esforço que essas grandes atletas fazem para pegar nas bolas. É de lá que vem a Kay Alves, né, mano? Que tá no BBB agora. É muito legal de se assistir. Tô sabendo, vai. E é um esporte que de vez em quando sai umas belas jogadas que realmente é de impressionar qualquer um. Nessa partida a bola iria cair para o lado de fora, mas a jogadora salvou com um chute. E as Bocó do outro lado não viram e já saíram comemorando. Pode, é? Fazer isso aí? Do outro lado? As debilóide tudo perdida, sem entender nada. O próximo caso também foi algo desse tipo. Aparentemente pode, né? Como já vimos nos outros vídeos, jamais devemos subestimar os atletas para o Olímpicos. Jamais. Como nessa partida de tênis... Jamais. Você... Ah, não, você é louco, o futebol é muito fácil. Como é que o cego joga assim? É, vai jogar cego. ...de mesa. Era a mulher desbraçada versus a mulher Siri. Em um momento, a desbraçada jogou a bolinha na sacanagem num ângulo impossível da outra pegar e já saiu comemorando. Mas a outra deu uma caranguejada que ninguém esperava. Nossa! Cara, que mentira, velho. A cara deu um choque. Que mentira, cara. Jamais devemos julgar a capacidade das pessoas. Fala dele, ó. Que jogada. Sempre gostei de assistir partidas de sinuca. É um esporte que requer da pessoa muita técnica, precisão e principalmente paciência. Nessa partida de um campeonato. Era esse americano contra esse japonês. Ahn. E na sinuca, enquanto você não erra, você pode continuar jogando infinitamente. E o cara não errava. Tava metendo as bolas sem parar nos buracos sem errar nenhuma. Mostrando que seu taco era bem maior que o taco do japoronga. Ahn. Mas aí a maldição de comemorar antes da hora pegou ele. Ah, é faltando a última. Nossa, faltando a última. Uai. Ah, deu branca. Deu branca. Tomou no buraco. Ficou achando que o taco dele era maior e perdeu a partida. É o que eu sempre digo. Mas vale um pequeno safetando que um grande bobalhão. F. Acontece, pô. Na última volta nesse GP de moto. O primeiro colocado da corrida teve algum tipo de dispensão mental e esqueceu que tinha mais uma volta. Nossa. Mano, e sabe o que é pior? O pior... O pior é que ele não tem como avisar, né? Não é que nem a Fórmula 1 que tem o rádio, mano. Carreira. Nossa, o cara dando a vida. Mas não foi só ele. Nessa outra corrida aconteceu a mesmíssima coisa. Ué. Depois ele se deu conta, mas já era tarde demais. Nossa. Lá vem ele todo humilhado. Caraca, que bad. Que bad. Simplesmente. Não, é aquilo, né, velho? O cara tem que se concentrar com tanta coisa, né? Solzão, mano. Todo o estresse, velho. E volta, se vai com o lado, mano. Todo o cansaço. E aí, por conta de um errinho, uma desatenção, você perde o bagulho, cara. É muito bad, velho. Que vergonhoso. Alador com o Senna, segurando o Mansell em Mônaco. Ó. No grande prêmio de Mônaco, esse piloto estava a uma curva da vitória. Mas parece que ele deu algum tipo de atraso mental, já que resolveu parar o carro para comemorar com a equipe a 15 metros da linha de chegada. Parabéns, hein? Parabéns. Que imbecil. A equipe ficou toda perplexa com tamanha arrombadiça. Caraca, mano. Que treta, velho. Não, o cara é demitido. Não tem como o cara continuar depois. Vai continuar piloto da equipe como, desse jeito? E pra finalizar... Oxi, tá tretando? Uma coisa que gosto muito é o espírito esportivo. A rivalidade saudável entre os atletas é algo bem inspirador. Nossa, mano. E também o respeito e carinho que tem entre torcedores e jogadores. Reserva de magrão! Reserva! Reserva dois! Golera, reserva! Vai, desgraça! Ninguém sabe o nome de vocês! Você vai, cara! Vou assim, desgraça! Filha da... Mas esse dia é que fui brabo. Nessa corrida de moto na rua. Vejam o que aconteceu bem nas voltas finais. Road Rash, né? Road Rash? Qual que é o nome daquele jogo lá? É Road Rash, não é? Lembra desse jogo, Road Rash? Do Playstation 1? Olha lá, ela só pancadaria, ó. Olha lá, só soca, ó. Mano, você jogava, mano, socando todo mundo, véi. Olha lá, ó. Então toma, bica. Olha como é que era o jogo, véi. Então toma, soca. Pô, agora é doido, véi. Bom, se gostaram, deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. Na hora, mano. Ótimo vídeo, como sempre. E aí E aí Obrigado.